É de encher os olhos, essa omelete aqui que leva carne de sol e temperos especiais, é uma omelete caipirão, que foi criada pelo Luiz. Luiz, você decidiu o que? Optou por buscar ingredientes que lembra o que? Roça ou caipira, como é que foi? Exatamente, fui lá na roça buscar a enxada e consequentemente os temperos, o tempero que a gente está acostumado a comer da vovó, da mamãe que morou na roça. Eu acho que o goiano tem bastante característica, ele gosta disso, ele gosta de uma comida feita no fogão de lenha, uma comida com sabor de casa, caseira mesmo. E foi lá que eu fui buscar essa receita aqui, para a gente poder fazer essa omelete aqui diferenciada. E que está fazendo sucesso. Graças a Deus, está fazendo bastante sucesso, é uma omelete muito saborosa e o pessoal vem aí. Fácil de ser preparado? Fácil, fácil, é como se fosse fazer um omelete em casa mesmo e a gente vai dar a receita aqui e você vai ver que é muito simples de preparar. Então vamos aprender como é que se prepara essa deliciosa omelete aqui com o Luiz? Para preparar o omelete caipirão aqui, o Luiz sugere como ingredientes, 3 ovos, 2 colheres de sopa de leite, uma pitada de sal, uma pitada de chamichurri, uma pitada de orégano, 2 colheres de cebola picada, 2 colheres de tomate picado, com semente, pele, carne de sol desfiada, cream cheese e também manteiga de garrafa ou manteiga do sertão para preparar a omelete. Como é que surgiu essa mistura de colocar, Luiz, carne de sol nessa omelete com essa receita aqui? Olha, Loares, eu buscava sabor, né? A minha primeira pensamento para o que eu ia preparar era sabor, quis chegar num sabor assim onde as pessoas comessem e realmente sentisse o gosto das coisas. E aí a gente foi lá na roça, né? Fui lá na roça pegar a receita da minha avó e da omelete que ela fazia e só gourmetizei um pouquinho mais, colocando o chimichurri, que é uma mistura de ervas interessante, que vem da Argentina, e o orégano, que dá aquele sabor característico, né? Então aí a gente deu essa gourmetizada, mas o restante é tudo coisas que é feito na roça. O ovo caipira, o tomate, a cebola, a cebolinha e a carne de sol desfiada, feita bem temperadinha, com alho, sal, pimenta calabresa. E depois a gente cozinha tudo isso na pressão, tira e desfia na mão mesmo. É fácil ser preparado? É fácil, não é difícil não. Se tiver vontade e amor, faz bem legal. O primeiro passo aqui, o Luiz já colocou os ovos aqui. A sequência qual é, Luiz, para preparar aqui a omelete? A sequência é os ovos, né? A gente vai mexer ele agora com o fuê, o leite, o sal, as pitadas de chimichurri, o tomate, a cebola. Aí vai para a chapa, né? Para a frigideira. Depois que ela estiver já bem assadinha, bem grelhadinha já, a gente coloca a carne seca, dobra ela, faz o acabamento com o cream cheese e a cebolinha. Então vamos lá, vou mostrar passo a passo aqui. Então a gente vai aqui no fuê. Primeiro bater os ovos. Não muito, Luiz, porque a omelete não pode ficar muito batida, porque se você agregar muito ar na omelete, ela deixa de ser um omelete e vira uma massa de bolo. Então é só mesmo, só para homogenizar aqui o ovo. Então você mistura o ovo. Coloca o que seja equivalente a uma colher mais ou menos de leite. Não pode botar muito leite, porque o leite ele vai dar a fofura da omelete. Então vira bolo. Isso, se ela ficar muito fofa, a hora que você for virar ela, ela vai quebrar. Entendeu? Então o leite é uma quantidade muito pouca mesmo. Sal, eu gosto de usar umas duas pitadinhas. O chimichurri, uma pitadinha. O orégano também, uma pitada de orégano. Duas colheres de tomate. Você deixou pele, semente toda, né? Peguei o tomate natura mesmo. Uma colher bem cheia de cebola. Mais um pouquinho. Essa cebola você ralou? É. Na verdade eu passei ela no processador, porque a gente faz em grande quantidade. Então eu pego a cebola e jogo ela no processador, ela fica picadinha assim, mas... Quem gostar da cebola pode deixar... Pode, pode fazer ela de rodela, não tem problema não. Tá tudo aí agora. Agora? Misturar, né? Mistura tudo. Uma vez misturada aqui, a gente vai já dar uma untada na frigideira com a manteiga de garrafa. Ou manteiga do sertão também, conhecido como manteiga do sertão. Essa manteiga aqui, a base do leite dela é de cabra. Mas quem não tiver pode usar um azeite, né? Pode. Margarina, azeite, óleo de casa. Eu só aconselho o óleo de casa a colocar bem pouco, pra não ficar aquele sabor muito característico de óleo. Não fritar, né? É, pra não fritar. É só mesmo pra não deixar o omelete grudar na frigideira. Bom, feito isso, a gente vai jogar a omelete na frigideira. A dica é tá com a frigideira quente, né? Quente. Pronto. Aguardar alguns minutos agora. Fogo baixo, sempre fogo baixo, pra poder não queimar a omelete. E aguardar uns minutinhos aí, que ela já vai começar a secar. Daqui a pouquinho, na hora que ela estiver quase seca, a gente coloca a carne desfiada, carne de sol desfiada, e faz o acabamento com o cream cheese e a cebolinha. Então, agora deixar cozinhar, né? Deixar cozinhar um pouquinho. Bom, normalmente a omelete, a pessoa vira aquela coisa toda. Você não faz essa viragem aqui. Não, não, eu não viro a omelete, não. Então, essa massa, essa parte mais cremosa aqui em cima, o ovo já tá quase cozido já aqui, a gema já tá quase cozida. Lembra até uma pizza, né? Parece uma pizza. E a gente vai agora aproveitar assim, ó. Daqui mais alguns segundinhos, essa massa já tá cozida, essa parte cremosa aqui. E é isso aqui que dá a cremosidade na minha omelete. Então você não vira pra ficar mais sequinho, ó. Aqui agora eu já vou jogar a carne desfiada aqui em cima, e aí eu já vou preparar. Vela aberta ainda ali. Vela aberta, ok? Já vou começar a preparar, tá quase no ponto já. Então, aqui, mostra pra gente aí. A omelete já soltou da frigideira, né? Ela já tá completamente solta. A parte de cima, a gema aqui já tá cozida por causa do calor aqui da omelete. Agora a gente vai colocar a carne desfiada e fazer o acabamento da omelete. Exato. Então, vamos lá então. Colocar uma porção. Essa carne o quê? Você dessalgou e... É uma carne de sol que a gente compra no fornecedor nosso de qualidade, né? E a gente já dessalgou ela com duas lavadas de água gelada. Uma dica, ó. Quem quer dessalgar a carne assim bem rapidamente, usa água gelada, tá? Pra dessalgar a carne. Aí você vai colocar o recheio. Eu coloco no meio assim por causa do tipo de montagem que eu faço, tá? Então o recheio já tá no lugar. Agora a gente vai acrescentar o cream cheese pra poder fazer o acabamento. E esse cream cheese também, ele serve de... ele é um grande ajudante meu. Ele serve de cola. Pra quando eu pegar a omelete aqui, ó, e virar ela aqui em cima, ele vai colar ela, tá vendo? Ela não vai voltar lá pra lá, porque a tendência é ela querer voltar, né? Então eu já viro aqui. Já pego essa parte e viro aqui. E agora a gente já vai pro acabamento da omelete. Aí a gente coloca o molho que quiser. Eu costumo colocar... E fica bem suculenta, né? Fica maravilhosa. Eu gosto de colocar aqui ainda, no finalzinho, um molho. Pros fregueses aqui da casa, eu coloco um molho aqui pra fazer o acabamento. Se você tiver em casa, um molho de alho, uma maionese, um próprio cream cheese, um catupiry, você fica à vontade. É do gosto do freguês. Aqui já tá pronto? Aqui a omelete já tá pronta. Eu vou passar ela agora pro modo de servir, né? E vou acabar a fazer o acabamento dela com a cebolinha. Ok? Vamos lá? Bom, agora já está pronto. E aqui o Luiz, ele serve na sanduicheria dele, aqui na enxada. Ao invés de prato, ele utiliza aqui a enxada. Vou usar uma maionese de alho, que a gente faz, caseira. Vou usar um molho de pimenta, chamado molho siracha, é uma pimenta tailandesa. Ela tem uma característica que ela é muito suave, a picância vem e depois ela some, ela não fica com aquela ardência. Tem sabor. Tem sabor. E agora acabar com a cebolinha. Tá pronto, Olores? A omelete caipira. A omelete caipirão. Bom, e agora chegou a hora da gente experimentar aqui a omelete caipirão, preparada pelo Luiz. Luiz, segura aqui o microfone pra mim. É um prazer. Agora, como assim na enxada mesmo? Na enxada mesmo. Dá um pouco de trabalho, mas... Vou mostrar aqui primeiro. Qual enxada que não dá trabalho, né? Essa aqui é uma enxada que ninguém corre dela. Essa aqui não. Olha aqui, eu vou mostrar pro André, que eu vou cortar. Olha aqui, André. O recheio. A parte interna aqui da omelete. Tem um caso engraçado da enxada, que quando eu fui comprar... Isso é uma enxada de verdade, né? Eu só mandei esmaltar ela, fui descobrir como que a gente poderia higienizar ela pra poder servir. E quando eu cheguei na loja pra comprar as enxadas, foram umas 30 enxadas. Ele falou assim, você vai matar 30 de uma vez? Rapaz, isso aí... Hoje ninguém quer isso mais, né? Você tem uma enxada boa? Ele falou assim, uma enxada boa não existe. Eu falei, não, mas eu vou mostrar pro público que tem um lado bom. Tem jeito, né? Olha aqui, André. Olha isso aqui. Olha o veredito. A carne de sol. E o Loares cozinha, viu gente? Se vocês não sabem, entende do riscado aqui. Isso, o que ele falar aqui é verdade mesmo, viu? Ficou muito bom mesmo. E a massa leve e não fica seca, né Luiz? Não fica seca. Porque você não vira, né? É, não vira a carne, apesar de levar a carne de sol, né? O pessoal julga que é muito seca e tal, mas ela não fica seca não por causa da massa. Porque a gente não vira ela na chapa. Como o Luiz não vira a massa, a gente pode perceber que essa parte interna dela tá bem molhadinha com o tomate. E não tá crua. Muito gostosa mesmo. Com esse molhozinho aqui então. Perfeito. Você viu o detalhe do molho de pimenta? Tanto que é... Olha aí, ó. O molho. A carne fica saborosa. E principalmente o tomate, ele fica gostoso. Dá uma combinação bacana. Nada daquilo seco demais, queimado a dois lados, né? Nada seco. É que é bem suculento. Tudo aqui a gente tenta fazer bem suculento pra... Ó, muito bom. Parabéns, viu? Obrigado, Aloares. Almelete caipirão, uma delícia. Eu que agradeço aí a oportunidade de vocês divulgarem o meu trabalho, as minhas receitas. E desejo aí vocês bastante sucesso aí. Muitos anos de sucesso aí na TV Record, o Aloares e o Balanço Geral. Pois é. Uma boa receita e uma pitada de amor aí não tem combinação perfeita. Combinação perfeita, né? Isso aí é a combinação perfeita. Amor em tudo que faz, isso aí eu vou falar. É o segredo do sucesso. Parabéns, então. Obrigado, Aloares. Obrigado a todos. A sugestão pra você fazer em casa também. Aí quem não gostar de carne de sol pode substituir por frango. Eu faço ela com frango desfiado. Eu faço ela com bacon em cubos. Eu corto o bacon bem picadinho, né? Frito ele bem sequinho. Coloco também. E faço com peito de peru, né? O pessoal que é mais fitness gosta aí. Aí coloca um champignon, coloca aí uma azeitonazinha e tal. É uma receita... Você pode variar. Criatividade. Deixa sua mente voar. Obrigado, Luiz. Uma receita deliciosa e uma ótima sugestão pra você que está acompanhando aí o programa.